Sim, orgulho e preconceito com fadas é como eu gosto de definir esse livro, tá certo? Olá criaturinhas, tudo bom com vocês? Bem-vindos ao Conarvinas, eu sou a Ra E hoje eu tô aqui pra falar com vocês mais uma vez sobre livros Só que dessa vez com um vídeo um pouco diferente Em vez de fazer uma resenha de algum livro ou falar dos últimos livros que eu li Eu vou trazer uma lista pra vocês de livros que eu acho que deveriam ser lançados no Brasil Se possível é desse ano, mas eu acho que esse ano já não dá mais tempo de traduzir livro e editar o livro e tal Mas nessa lista tem cinco livros que eu li esse ano e que assim, eu acho que são a cara do público brasileiro Que vocês iam adorar, inclusive são alguns livros que eu já tenho assim, editora certa pra lançar eles Que casaria perfeitamente, tá? Então, vamos começar E acho que são todos livros publicados por mulheres São todos livros publicados por mulheres, tá? Tudo bem que a maior parte dos livros que eu leio são livros de mulheres Mas vamos lá, sem minhas delongas falando quais são os livros Tipo, quatro deles eu tenho físico, só um eu só tenho a cópia e-book, tá certo? Que é o que eu vou falar primeiro Que é A Witch's Guide to Fake Dating, A Demon Da Sarah Hawley, tá certo? É o primeiro livro da trilogia Glimmer Falls Eu já fiz resenha desse livro aqui no canal, vou deixar linkado aqui em cima pra vocês E aqui embaixo também, tá certo? E esse livro conta a história de Marielle Sparks Uma bruxa que é descendente da famosa família Sparks Que é uma das maiores famílias de bruxos de Glimmer Falls Uma das famílias fundadoras de Glimmer Falls E Marielle vem dessa linha super poderosa de bruxas e tal E a mãe dela tem altas expectativas Porque ela espera que Marielle seja a maior de todas as bruxas da família Sparks Tem toda aquela, bota toda aquela pressão em Marielle Desde que ela nasceu pra ser a melhor, a maior a tudo isso Só que Marielle é péssima com magia Ela é horrível com encantamentos, ela é horrível com os durações e tal E toda essa pressão não ajuda ela E por causa dela ser tão ruim com magia, ela acaba fazendo um pacto com o demônio Por acidente! Ela vai fazer uma conjuração pra conseguir conjurar farinha E por acidente ela conjura um demônio E assim ela consegue um pacto, que ela não quer E eis que entra nosso mocinho, demoníaco em questão Osroth de Ruthless, tá certo? E ele precisa fazer com que esse pacto com Marielle dê certo Porque assim, a reputação dele está em jogo Já que o último pacto que ele fez não deu muito certo E por isso agora ele tem uma alma Coisa que demônio nenhum deveria ter Então é uma complicação E é claro que esses dois Começam a se conhecer e tal E acabam se apaixonando, né? Porque é um livro de romance Com o tropo do fake dating Ou o namoro de mentirinha E esse livro é perfeito Pra quem é fã de Dona Ali Hazelwood Inclusive, nos agradecimentos do livro A autora agradece a Ali Hazelwood Porque esse livro também é uma fanfic de Raylo Então se você gosta de fanfics de Raylo Se você gosta das histórias de Ali Hazelwood Você vai amar A Witch's Guide to Fake Dating a Demon Por isso que eu acho que é o livro perfeito Pra editora Arqueiro lançar no Brasil, tá certo? Inclusive se a Arqueira ainda não comprou os direitos Eu pelo menos não ouvi nenhuma notícia ainda Sobre a compra dos direitos Mas se a Arqueira não comprou Tá dormindo no ponto, Dona Arqueira Porque esse livro é perfeito pro seu público Eles vão amar E o segundo livro da série já tá pra sair Agora em novembro desse ano, inclusive Eu já estou louca pra ler Que é A Demon's Guide to Win a Witch Ou seja, o guia do demônio Para conquistar uma bruxa E já estou, inclusive, curiosíssima Pra o segundo livro que foca na melhor amiga de Marielle Então, vem coisa boa por aí Já que a gente tá falando de livro de romance Eu vou falar também de Half a Soul, tá certo? Da Olivia Atwater Esse aqui também é o primeiro volume de uma série No caso, a série é o Regência Fairy Tales Ou Contos de Fada da Regência E esse é um livro que, pra mim Une perfeitamente Bridgerton e O Príncipe Cruel Se você gosta de Bridgerton Se você gosta de O Príncipe Cruel Você provavelmente vai se apaixonar por esse livro, tá certo? Porque ele mistura o período da regência Com o mundo no qual fadas são reais E estão entre nós Que magia existe e tal E temos um mocinho assim Com poderes mágicos Uma mocinha meio desorientada das ideias E nesse livro a gente segue Teodora Edens Ou Dora, como a professora chamada Que é uma jovem de família nobre e tal Filha de um... Filha de um marquês? Se eu não me engano Eu não sei, mas Ela é filha de nobre E é órfã E tá sendo criada pelo tio dela Tá certo? Que foi quem herdou o título do pai dela Só que quando ela tinha 10 anos de idade Um lorde do reino das fadas Acabou roubando metade da alma dela Então, por ela só ter metade da alma dela Ela não se comporta como jovem normal Ela não tem ideias como jovens normais É basicamente como se ela fosse neurodivergente O cérebro dela não faz as ligações Que são consideradas normais pela sociedade Então, ela é totalmente diferente e tal E não tem muitos prospectos pra casar por causa disso Só que quando a prima dela Vai fazer seu debut na sociedade Em Londres, procurando o marido Ela insiste em levar Dora junto Porque ela quer arranjar o marido pra Dora A qualquer jeito E eis que entra a Lorde Saussure Um mago real Que é um jovem De seus vinte e poucos anos Que vem de origem mídia Mas conseguiu um título de nobreza Por ser o melhor mago de toda a Inglaterra E ter ajudado a Inglaterra A ganhar batalhas contra o mago de Napoleão Tá certo? E os dois acabam se envolvendo por causa de um mistério De crianças que trabalham Nas casas de pobres Que tinham na Inglaterra naquela época Estão começando a entrar num coma profundo E não estão acordando e tal E Dora resolve ajudar Lorde Saussure nessa história E aí começa todo o nosso romance De apóstolo se atraindo Do homem com o coração amargurado Fechado Que não suporta a sociedade Se encantando pela jovem diferente Basicamente Orgulho e Preconceito Sim, Orgulho e Preconceito com fadas É como eu gosto de definir esse livro Tá certo? Se você gosta de Orgulho e Preconceito Se você gosta de Bridgerton Se você gosta de Príncipe Cruel Eu acho que você vai adorar esse livro Tá certo? Ele é muito fofinho Muito gostosinho E é outro livro que eu acho Que daria super certo Pra editora Arqueiro lançar no Brasil Porque assim É o público da Arqueiro Perfeitinho aqui Sem tirar nem puta, certo? Romance fofinho, gostosinho E com fadinhas O próximo livro da Pilha É um livro que eu acho que seria Muito legal se a Darkseid lançasse Tá certo? Faz a vibe mais Darkseid Da coisa Que é Natal and Bone Ou Urtiga e Osso Da Ticking Fisher Também já resenhei aqui no canal, tá? Eu acho que quase todos os livros daqui Eu acho que só os dois últimos livros daqui Que eu não resenhei ainda no canal Mas eu já falei deles por aqui E esse livro é um conto de fadas Sombrio É um conto de fadas mais Irmãos Green e tal Mas que pra mim Se você gosta de New Game Se você gosta da escrita de New Game Você vai adorar a escrita da Ticking Fisher Eu acho esse livro assim Muito similar Inclusive em alguns aspectos Com o Stardust Que é um dos meus favoritos de Game E se você gosta de Stardust O Muxa da Estrela Você vai amar Natal and Bone, tá certo? Ele fala a história de Mara A terceira filha de um rei De um reino pequeno Cujas duas irmãs mais velhas Foram obrigadas a casar Com o príncipe de um reino maior Pra fazer uma aliança Só que a irmã mais velha dela morreu Pouquíssimo tempo depois do casamento Então a irmã do meio Foi obrigada a casar com esse príncipe E por causa disso Pra evitar que tivesse problemas De sucessão ao trono Mara foi obrigada a entrar Pra um convento e tal E ela passou a metade da vida dela Dos 15 aos 30 anos dela Ela passou nesse convento Então ela teve uma criação Muito isolada Ela não sabe nada do mundo real Ela não entende nada do mundo real de verdade Até que ela descobre Que a irmã do meio dela Que é a segunda esposa do príncipe Em questão Sofre violência doméstica Por parte do príncipe E aí ela entra numa quest Pra conseguir salvar a irmã dela E conseguir salvar o reino dela E acabar com esse príncipe e tal E nisso ela se junta Com uma bone witch Ou uma bruxa de ossos Tá certo? Que é tipo um tipo de couveira mágica Que existe nesse mundo dela Com uma fada madrinha atrapalhada E com um cavaleiro desonrado Tá certo? E aí se juntam nessa Aí também tem um O meu personagem favorito Que é uma galinha Possuída por um demônio Tá certo? Que foi o personagem Que me fez comprar esse livro Foi o fato que tem uma galinha Possuída por um demônio Nessa história E foi por isso que eu comprei E eles entram nessa quest Pra tentar derrotar o príncipe E salvar a irmã dela E tal Salvar a própria Mara Salvar o reino Só que ela Mara não tem grandes aspirações De tipo ser uma heroína Nada disso Ela não sabe nem pra onde começar Por isso que ela vai atrás Da bone witch Pra pedir ajuda Mas é uma história bem interessante Inclusive é uma história muito interessante Se autodescobrir Depois dos 30 Por isso que eu gosto muito desse livro Porque é O fato da inocência Dela finalmente caindo Dela finalmente Acordando pro mundo real Sabe? Tem umas passagens Muito, muito incríveis Nesse livro Sobre Violência doméstica Sobre o papel da mulher Na sociedade É sensacional E é uma escrita Assim, mágica Uma escrita super gostosa Que você lê super rápido Eu amo, amo De paixão esse livro Foi uma das melhores leituras Desse ano pra mim E The King Fischer Foi minha autora favorita De ter descoberto esse ano Tá certo? E eu acho que esse livro Super casa Com a Dark Side Porque Encontro e terror Trevoso Assim É a cara da Dark Side Eu só imagino A capa lindíssima Que eles fariam Na edição brasileira Então por isso Eu acho que a Dark Side Devia lançar Né? Tão em bom No Brasil Tá certo? Tão dormindo no ponto Que ainda não lançaram Esse livro no Brasil Mas tudo bem O próximo livro Também fala sobre bruxas Mas um pouquinho mais leve E é O The Very Secret Society Of Irregular O The Very Secret Society Of Irregular Witches Tá certo? Da Sangumandana Esse mocinho aqui Esse aqui foi um discurso Eu não resenho aqui no canal Mas já falei rapidinho dele E esse livro aqui Que conta a história De Nika Moon Uma bruxa De 30 e poucos anos Que mora na Inglaterra E tal E como todas as outras bruxas Moram sozinha Isolada Ela não tem família Não tem amigos Porque todas as bruxas Têm uma maldição Que quando uma bruxa Asse Os pais dela Sempre morrem Então bruxas São sempre órfãs Nesse mundo E ela vive sozinha E tal Só a cada 3 meses Que ela se encontra Com outras bruxas Do coven dela Basicamente da sociedade Secreta dela Para trocar figurinhas Trocar feitiços E tal E saber como é que está Uma, outra Mas não são amigas De verdade Não tem nenhum contato A não ser Cada esses 3 meses E isso muda de figura Quando nada Ela recebe uma mensagem No TikTok De todos os lugares Perguntando se ela quer ser Tutora de 3 Jovens bruxas E ela fica E ela fica com a pulga Atrás da areia gigante Porque Bruxas jovens Não devem se manter juntas Já que Onde tem bruxa Acumula magia E a magia Quando ela é usada Ela foge do controle Porque ela quer ser usada E isso acaba causando Alguns incidentes Interessantes Como causar Um pequeno tornado Dentro de uma livraria E Mika sabe Que é contra as regras Manter jovens bruxas juntas Só que ela não quer Dedurar As crianças Porque ela não quer Que elas sejam separadas E tenham uma infância Solitária E triste Como ela teve Porque ela tem Muitos traumas de infância E eu atento por isso Porque ela não tinha Ninguém na infância dela Ela foi criada Por tutores E tal Então ela nunca teve Uma família Nada disso E ela resolve Ir ser tutora Dessas 3 crianças Para manter elas A salvo E impedir Que elas sejam Que elas sejam separadas Nisso ela encontra Uma pequena barreira Que é um Dos guardiões Das crianças Que é um bibliotecário Muito rabugento Mas muito bonito Tá certo? Que é basicamente O pai dessas crianças Ele criou elas Desde pequenininhas E que não confia muito Em Dona Mika Amun Tá certo? Ele é desconfiado De gente nova e tal Mas que foi volto vencido Na hora de chamar ela Porque todos os moradores Da casa Do Norrhaus Queriam trazer Mika Para ajudar as crianças E isso acontece Em várias confusões Claro É uma história De found family Família encontrada E tal Porque Mika se apaixona Por todo mundo na casa Ela passa a fazer parte De uma família Para a primeira vez Da vida dela E é um livro Muito fofinho Mas que fala muito bem Sobre traumas De abandono De solidão E tal É incrível E tem assim Crianças fofas E cachorro E um cachorro muito fofo Que tem um golden retriever Tá certo? Que Mika tem O golden dela Então É uma história muito fofa Muito gostosa E que eu acho Que casava muito bem Ou com a própria Editora Arqueira de novo Ou com a Record Ou talvez Arroco também Eu acho que essas três Casavam bem Para lançar esse livro Porque ele é muito gostosinho É uma leitura assim É um universo mágico Muito fantástico Mas que tem uma pegada De aquecer o coraçãozinho Durante a leitura Que eu acho incrível Por isso que eu acho Que é um livro Que o público brasileiro Iria adorar The very secret society Of regular riches Certo? Tinha tudo para ser sucesso Aí no Brasil E eu espero que seja lançado Para em breve Porque é uma leitura Muito gostosinha Que aquece o coração E agora Por último O último livro da lista É mais um Que eu acho Que casaria perfeitamente Com a Darkseid Que é The Last Tale Of The Flower Bride Certo? Na verdade Esse aqui eu acho Que seria o Darkseid Ou Arroco Seriam as leituras Mais indicadas Para lançar ele Esse é Da Roshani Shosky Certo? Esse é o primeiro livro Adulto Da Roshani Shosky Ela tem uma série Young Adult Jovem Adulto Tá? Uma trilogia Que o pessoal Compara com Six of Crows Que é The Gilded Wolves Eu já li o primeiro livro Tô pra começar O segundo livro da série Ainda não vou Comentar Sobre a série Sem ter terminado Tudo Mas Esse livro daqui Que foi o primeiro Que eu li dela Putz Que livro maravilhoso A história De La Stella Da Flower Bride É uma história Cheia de mistérios Que é narrada Por dois pontos De vistas Primeiro Pelo noivo Que é o marido Da nossa Protagonista Indigo A ver com isso E quando a tia E quando a tia dela A tia dela Que criou ela Mas que ela é distante Tá prestes a morrer Eles precisam voltar Pra casa Onde ela cresceu Pra casa dos sonhos Que literalmente é Casa dos sonhos O nome da casa E Nessa casa Ele começa a descobrir As coisas Sobre o passado dela E quando a gente Chega na casa A gente começa a ver A história de Indigo Contada do contexto Passado Pela melhor amiga dela Azuri Tá certo Que elas cresceram juntas Basicamente dos 10 anos de idade Até os 18 E você vê O tipo de relacionamento Que ela tinha com a Azuri Como as duas também Eram apaixonadas Por conta de fadas Como a casa Por ser um lugar Assim muito Lindo Muito Maravilhoso Deu um universo Místico Pra elas Que permitia Elas imaginarem coisas E a Azuri Usava a imaginação Dela E a amizade Como modo de fugir Da sua própria vida Que era longe De ser perfeita Ela foi criada Por uma mãe solteira Que acabou casando Com um macho Ozzy Que levou elas Pra cidade Onde ela conheceu Indigo E esse macho Tinha ideias Erradas Para com a Azuri Não tem nada Gráfico no livro Tal Mas é uma leitura Pesada É um livro Sobre relacionamentos Tóxicos E sobre Descobertas Assim É basicamente Um conto Gótico Mas não um conto De terror Eu diria Eu diria que ele tá Meio Uma vibe January Digamos assim Sabe Mas pra aquele lado Tal de Descobertas E Relacionamentos Não tão bons Mas é uma leitura Assim Que não tem nada De magia Realmente no livro Mas o modo Como o Roxane Escreve esse livro Parece que é um livro De fantasia É incrível É A escrita dela É uma coisa assim Deliciosa Tá certo Nesse livro Eu fiquei apaixonada Apesar de eu ter descoberto Todo o mistério Da história Assim Já mais ou menos Na metade Ainda assim Não me tirou do livro Ainda continuei querendo Ler Querendo ver os pormenores Da história E as justificativas Porque É um livro muito bom Tipo Não é um mistério assim Meu Deus Que você Não imaginava Que fosse aquele final Tipo Você consegue pegar Mais Na metade Pra Dois terços do livro Já Qual é O grande Grande revelação No final Mas ainda assim É uma leitura incrível Mesmo assim Mesmo sendo um mistério Assim Não tão difícil Não tão Ó meu Deus Ainda é uma leitura Que prende você Porque você quer saber Os pormenores De como é que a gente Chega naquele ponto Sabe E Sério Incrível Um livro que Pra quem gosta De Edgar Allan Poe Pra quem gosta De Das Irmãs Bronte Mary Shelley Pra quem gosta De um conto gótico Assim Bem legal Eu super recomendo Porque É incrível E eu acho que seria Um ótimo lançamento Ou pra Roku Tá certo Pra A linha mais de Livros adultos da Roku Ou pra Darkside Porque tem aquela vibe Trevosinha Que a Darkside ama E a Darkside também Faria capas incríveis Pra esse livro Porque Seria maravilhoso Mas esses são Os cinco livros Que eu acho Que merecem ser lançados No Brasil Tá certo E os que não foram lançados No Brasil Que até o momento Eu não vi Nenhuma conversa De serem lançados No Brasil E eu quero saber De vocês aqui Me liga aqui embaixo Vocês leram Alguns desses livros Em inglês mesmo Óbvio Me conta se vocês ficaram Interessados Em ler esses livros Tal Ou se tem um outro livro Do tipo Que saiu no Brasil Talvez de autor brasileiro Que você acha Que eu vá gostar Me conta aqui embaixo Tá certo Eu fico por aqui Vejo vocês no próximo vídeo Com resenha de livro Mas em breve Também trago Um vídeo Com cinco livros brasileiros Que eu acho Que mereciam ser traduzidos Pro inglês Porque eles seriam Um sucesso aqui fora Se tivessem sido lançados Originalmente em inglês Tá certo Mas por isso é só Se você gostou do vídeo Deixe aquele seu joinha Me segue nas minhas redes sociais Se inscreve no canal Pra não perder os próximos vídeos E eu fico por aqui Vejo vocês Um abraço Tchau Tchau